De acordo com o diretor do hemonúcleo de Francisco Beltrão, a doação ocorre normalmente como de uma pessoa que não teve coronavírus. Quando o doador comparece ao hemonúcleo e verbaliza que ele já teve a covid-19, já foi infectado pelo vírus, nós solicitamos o exame impresso, o PCR impresso, e aí ele pode ser um doador de plasma hiperimune ou plasma convalescente. O plasma hiperimune ou plasma convalescente é o plasma obtido de um doador já infectado e doa seu sangue total e os profissionais fazem o fracionamento deste sangue em plasma e hemácia. E este plasma, que é rico em anticorpos, ele vai tratar doentes acometidos pela covid-19. O plasma é a parte branca do sangue. Quando nós separamos o sangue, ele é separado na série branca e na parte vermelha, as hemácias ou eritrócitos. O plasma é o local onde ficam, então, os anticorpos específicos, nesse caso, da covid-19. Se você já contraiu o coronavírus e pretende doar sangue, precisa levar junto ao hemonúcleo o exame impresso. E precisa estar com, no mínimo, 45 dias do exame. Então, nós contamos, a partir do exame, a partir do diagnóstico, mínimo 45 dias e máximo 180 dias. Fábio explicou ainda que o doador precisa obedecer todos os critérios. Estar bem alimentado, bem hidratado, não ter ingerido bebida alcoólica, nem dieta gordurosa nas últimas quatro horas. E também não ter sido entubado nos últimos 12 meses, não ter passado por ventilação mecânica, pelo processo de entubação. Não pode também, as mulheres, as pessoas do sexo feminino, não podem ter tido gestações, ou seja, tem que ser nulíparas. Nem aborto, neste caso, é permitido para a doação do plasma hiperimune. Não pode ter recebido transfusão de sangue. De setembro para cá, muitas pessoas já procuraram para fazer a doação desse plasma. Nós tivemos algumas procuras espontâneas e outros, em outros momentos, o nosso serviço social também convocou alguns doadores que a gente sabia, pela relação, que eram convalescentes da Covid-19. Nós tivemos, assim, um número razoável de doadores, inclusive já encaminhamos plasma hiperimune também para a capital do estado. O plasma, ele é congelado, e já encaminhamos aqui de Francisco Beltrão para a capital, onde a demanda é muito maior. Obrigado. Obrigado.